O canal aqui é o João e eu vou estar gravando hoje um vídeo de Free Fire Eu e a minha amiga Emily Vou estar entrando aqui no Free Fire Está entrando aqui no Free Fire Para nós jogar, galera Está entrando aqui Deu ruim aqui, gente Já vou Pega a galera, eu voltei aqui E deu certo Vou estar chamando a Emily aqui Porque eu entrei uns 10 minutos atrás E ela falou que ia estar no jogo E agora eu vou entrar aqui e ver se eu vou jogar ranqueada nessa Ou eu dois? Eu quero quatro, na verdade, gente E vou estar entrando aqui Estava achando um lugar Para colocar meu domingo Ganhar fogueira aqui de domingo Mas não é domingo, na verdade Já veio aqui, meia-noite Vou jogar squad E ela não está mal Ela não está mal Ela não está mal Ela não está jogando uma sozinha aqui, gente Partiu jogar uma sozinha aqui Para dar uma treinada aqui No Samaús Está entrando aqui Para treinar, galera Ela não mandou mensagem Mas nós ia falar E agora é meia-noite e trinta e oito Nós ia para jogar E era meia-noite e quarenta e seis E ela não entrou em jogo Partiu, galera E falou Falou, galera E eu vou entrar Entrando no jogo E se der, eu vou dar um corte E eu vou dar Tá, galera? Daê, maninho Tudo bem? Oi? Tudo bem? Vamos cair aonde, meu parça? Vamos estar caindo ali Valeu, galerinha Vamos estar caindo ali Central Vamos cair em central Está caindo em central Está caindo em central Mas ele não Deixa Está caindo em central, galera Está me morrendo Daê, meu parcer Você está sendo gravado Pelo God Não dá Mentira Estou zoando Pelo João Vitor Manda salve no vídeo Manda salve Salve no vídeo Aí, rapaziada Eu não quis dar salve Mas tudo bem Eu vou dar Opa Eu vou estar caindo aqui Peguei Peguei Escarzita Bonitita Peguei O capacete Já roubei O loot Dele Não gostou Muito Galera Nem era Para eu vir Aqui em cima Mas Filha da mãe Eu tirei Sem querer E é Tenso De jogar Gravando Opa Não Tem jeito De me atirando Me derrubou Aqui, cara Me ajuda Aqui Me ajuda Aqui, pô O cara está ali Aqui em cima Fora Desculpa Falou 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 Manda De cima Mano Naruto Como está vendo Agora Gente Se a Emily Entrou Meu Deus Menos 39 Está vendo Se a Emily Vai entrar No jogo Vamos jogar Mais uma Aqui Se ela não Estiver No jogo Entra de volta Vamos ver Se é minha amiga Minha amiga Também tem Um canal Lá Se inscreve Lá O nome Dela É América 1 E o meu América 2 Ela Entrou Aqui No jogo Vamos Estar Chamando Ela Vamos Enviar Uma mensagem Ali Para ela Manda Se Querer Vamos Gravar Ela Não quer Entrar Gente Eu vou Dar um Corte Aqui E Já Fala Galera Voltei Aqui Com a Emily Manda Salve E Emily Amigo Ele é No canal Amédicas 2 Mas Eu tô Gravando Aqui Tá Hackeada Tá Gravando Também Bora Tá Gravando Emily Galera A Emily Conseguiu Entrar Aqui No jogo E Vamos Tá Caindo Num lugar Meio Aleatório Pode Dar Uma pausa Até Entrar No jogo Voltei Aqui Galera E Eu vou Tá Entrando Aqui Na sala Não sei Que sala Que vai Ser Mas Vai Ser Uma Sala Oi Emily Eu vou Dar Um corte Aqui Para Entrar Na Voltei Galera Nós vamos Tá Caindo Aonde Emily Nós vamos Cair Aonde Marca Aí No mapa Meu Deus Emily Tá Ru Eu Joel Oi Oi Emily Oi Joel Oi Que Galera Tô Entrando Aqui Oi Emily Tá Caindo Aqui Coisa Vamos Pousar Aqui Quando tiver No show Vé Bom Dei Galera Emily Meu Deus Véi A Emily Saiu do jogo Alguma coisa Aconteceu Alguma coisa Eu Não sei Gente O que Aconteceu Mas Eu Não Sei O que Aconteceu Mas Tudo Bem Vamos Dar Uma Dosada Aqui Vamos Já 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 Me Distrair Aqui Do Balano E Vamos Tentar Achar Uma Arma De Vamos Tentar Achar Uma Arma De Longar Caste Meu Deus Do Cé Tá Difícil Tá Difícil Pra Gente Tá Difícil Ô Emily Vem pra cá Emily Meu Deus Olha onde você tá Menina A Emily Tá muito longe De mim Gente E os caras Já tão Degosa Gente Já vai dar ruim Pra nós Meu Deus Eu vou pausar Aqui Quando eu tiver Na primeira Safe Eu volto É Volto É E É Ela tá Mjöl É Tô Com Duas Arma De Rússi Tô Com Duas Arma De Rússi Ok Se Vem Ver E Minha voz Tá Bugada E Eu peguei a P40 Agora vai dar ruim Vai dar ruim pra esses caras Eu tô falando Eu tô falando Vai dar ruim pra esses caras Eu tô falando Esses caras vai dar ruim Tá morrendo Mas a safe tá ali Por que você vai pra lá Minha amiga Vai me liga Opa Não tem ninguém ali Não tem ninguém ali Eu tô com duas armas de rush Deu ruim meu Jesus Eu tô pulando Que nem um louco Peguei a 12 Peguei a P40 Não sei qual que eu uso Me deixa riscar Me deixa riscar Uau Que delícia Agora tá bom Gente de lute Agora tô com riscar Pratinho O que? Se tu tá me escutando Bota palminha Não tá? Me escutando Bota palminha Ok Ok Ok, ok Ok, vou fazer uma pergunta Deixe que responder Se for não Você não bate palminha Se for sim Você bate Você tá gravando? Se for não Não bate Se for sim Bate Você pode falar? Não? Tá bom Você consegue me ouvir? Ah, isso eu sei Eu vou dirigir, tá bom? Não vai não Se for sim Bate palma Passa lá Sai daí que eu vou dirigir Vai Tá me tirando Minha mão Passa por cima agora? Vou te apelar esse carro Passa Sai daí Nossa senhora Deram um tiro? Eita galera Tá meio bugado Tá bugado Ok, ele chama Põe o tesouro Que é já que tem alguém aqui Tem que cuidar Tá bugado esse servidor aqui Galera Eu nem te vejo Deixa eu mexer Se eu for Caca Rapidão É Þaðar Manta Planne ska E Emíí Come Ví Se eu Ví Liv Cuidado! Eu morrer a gente aqui nessa casa! Cuidado! Não, galera! Calma aí, galera! Que eu tô concentrada! Oi, que nós! Tô mirando a tua bunda! Galera do céu! Vou dar uma pausa e se eu não morrer eu volto!